Boa noite, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, Rodrigo, estamos aqui com o HB21.0 2023 e já vou começar a falar do vídeo de convivência com carros, pra você que tá chegando agora, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Estamos aqui na rua Avenida Ricardo Jafé em São Paulo e com o HB20 e apesar de ele ser um carro bonito aqui por dentro, ele ser esteticamente bonito, falta um aconchego aqui como tinha o outro HB20 da geração entre 2012 e 2019. Então falta um pouquinho um aconchego melhor aqui de carro, talvez a linha de cintura um pouco mais alta do HB20 anterior gerava uma sensação melhor de conforto. Eu creio que eu tenha falado a esse respeito também, no vídeo do HB20 que nós testamos, 2022 1.0. Ainda preciso pegar um turbo na versão mais completa, com câmbio automático, não dirigir nem o HB20 da época do Bagri, aliás, dirigindo um test drive, não fiz um teste de longa convivência, né? Então, preciso fazer um teste de longa convivência com o HB20 turbo dessa geração aqui, a partir do Bagri para frente. preciso saber se ele é tão confortável quanto o HB20 1.6 da geração anterior. Veja bem, eu estava na estrada outro dia com o HB20 e eu vou cambiando naquele, não é sequencial, mas eu vou usando aquele modo de posição de marcha, para quem conhece a geração anterior do HB20 sabe do que eu estou dizendo. E aí eu vou usando aquele modo de posição de marcha e um HB20 turbo S passou por mim, branco, 2021, e começou a pisar, pisar, pisar e ele não conseguia distanciar de jeito nenhum do HB20 1.6. Ó, o HB20 1.6, quando bem amaciado, no etanol, mesmo com câmbio automático, de quatro marchas, ele anda muito, pessoal. Ele anda muito mesmo. Todo mundo sabe aí, vê eu rodando pelas estradas e sabe como é, como é a história do HB20. Ele anda muito mesmo, muito, muito. Então, sou suspeito para falar disso e não acho que o motor turbo anda muito mais assim. Bom, tem uma questão importante, que é a questão da eficiência energética, né? O 1.0 anda a mesma coisa, ou mais do que o 1.6, gastando menos combustível e talvez até poluindo menos. Ladeirinha aqui, ladeirinha aqui com o HB20 em primeira marcha. Segunda. Olha como os faróis, observe como os faróis iluminam um pouco, pessoal. Pelo menos tem dispositivo de partida em rampa, mesmo versão mecânica, né? Isso é bacana. Ele segura o carro nas subidas aí, nas subidas. Mas nesses trechinhos aqui de asfalto ruim, que a gente vê como a suspensão não foi tão bem calibrada assim. Foi calibrada para aguentar as pancadas, mas não foi tão calibrada assim para amortecer aqui, para deixar um amortecimento bom, né? Tem um barulho de plástico aqui dentro das compras que eu fiz, mas ele tem um barulhinho, como eu falei para vocês, na porta aqui, né? Sobre isso. Tem um barulhinho na porta ali, como se fosse uma bola de gude solta dentro da porta do motorista. Mas falta um balanço melhor aqui de carroceria, da suspensão nesses pisos lunares aqui de São Paulo, né? Ó, tá vendo? Ele não dá uma amortecida muito boa assim. Não é tão gostoso de andar assim como eu acho que deveria ou como era da geração anterior. Tanto que eu troquei os amortecedores agora e ele continua confortável, a suspensão continuava confortável. Troquei porque eles falaram que realmente estava ruim, né? Mas o farol, pessoal, piorou do que a geração antiga. Piorou. Eu vou fazer uma viagem provavelmente com esse HB20. Eu estava marcado uma viagem para o Maranhão com esse HB20, pessoal, mas eu estou achando que não vamos com ele porque... Acostumamos andar de carro mais confortável, pessoal. Ele é muito basicão esse aqui. Precisava pelo menos de um câmbio automático e um turbozinho para empurrar nas viagens mais longas aí. E se eu for sozinho, beleza. Mas se for com mais a bordo aí, o ideal é que tenha um melhor espaço, né? Além dessa questão do entre-eixos ter se mantido praticamente o mesmo da geração antiga para a nova, acho que foram 3 centímetros de diferença da geração lá de 2012 até 2019 para a geração de 2019 até 19-20. Houve um melhor aproveitamento do espaço interno aqui. Então, não são só 3 centímetros. Então, se você tem o HB20 na geração anterior e acha ele um pouco apertado, talvez esse aqui você vai sentir um pouco menos apertado que ele, que o anterior, justamente porque ele tem um... A linha de cintura dele é mais baixa, então o tipo de direção é mais convencional do que nos outros carros, do que era no HB20 anterior, na verdade. O HB20 anterior tinha um estilo muito mais peculiar de dirigir. E para quem tem o carro sabe do que eu estou falando. O carro é mais de cockpit, mais afundado. Aqui não. Aqui a linha de cintura é bem baixa e lembra até uns carros da geração passada, assim. Sinceramente falando. Porque parece que a linha de cintura deu uma boa abaixada, assim, desde 2019 e 2020, né? Mas estamos aqui. Senti também uma piora na qualidade dos materiais empregados da geração de 2020 para essa. Realmente senti. E eu estou falando com propriedade. Esse carro aqui, ele faz mais barulho do que o 2022 que nós testamos e também do que o 2020 Sedan que nós testamos, que também já é a geração Bagri. E faz mais barulho, obviamente, do que a geração entre 2012 e 2019. É um carro confortável, mas houve uma piora. Ele se igualou aos concorrentes. O HB20 era disparado melhor do que os concorrentes. Agora eu estou achando que ele se igualou aos concorrentes. Essa é a minha humilde opinião, assim. Ó, tem um barulhinho aqui na porta. Que é chato. Mas multimídia parou de funcionar agora há pouco. Vocês viram também. Então eu tenho que falar a real real, né? A real real é essa. Farol de noite, assim, rosas iluminadas, é praticamente inexistente. Você ilumina pouquinho e pouquinho, é uma coisa bem simples e tal. Piorou em relação à geração 2020, 22. Acreditem. A melhor ainda é... A melhor que sempre foi ruim era a... Olha o cara aqui, ó. Olha isso, olha isso. O cara saiu. Olha isso, olha isso. Não dá seta. Agora que deu seta. Agora deu seta. Ainda melhor do que... Quando lançou o HB20 da geração 2012, 15, 19, todo mundo reclamava. Ah, não. Ele é... É muito ruim essa iluminação dos faróis e por aí vai. Mas depois piorou. E depois piorou de novo agora. Estou achando pior ainda do que a geração antiga. Vamos parar aqui pra comer e já já estamos de volta. Uma coisa que é elogiável realmente é o volante, ó. É muito leve. Realmente é muito leve. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comparei um pouquinho da geração anterior do HB20, as gerações anteriores com essa aqui, se é que dá pra chamar de geração. Muito obrigado pela sua audiência. Até nossas próximas histórias. Fui. Tchau, tchau.